Você só vai gabaritar esse teste se tiver assistido todos os filmes da Pixar. Será que eu consigo ou não passar nesse quiz? Vamos ver? Então agora, bora pro vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Dois e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer um quiz do BuzzFeed, que eu vou ter que responder ali as perguntas sobre os filmes da Pixar. O link desse quiz vai estar aqui embaixo na descrição, caso também vocês queiram fazer. Mas antes de eu fazer aqui o quiz, você vai perder apenas alguns segundinhos da sua vida e vai ajudar aqui muito o canal. Vai aqui já deixando seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todos os outros vídeos aqui que serão lançados, isso ajuda muito aqui. E também me siga no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela, NicolasUnderlineRosta7. Então agora vamos para o que interessa. Então tá, você só vai gabaritar esse teste se tiver visto todos os filmes da Pixar. É o que nós vamos ver. Qual é o nome do dinossauro de Toy Story? Ah, ele é o Rex. Certo! Em Vida de Inseto, os insetos que Flick confunde com guerreiros na verdade trabalhavam onde? No teatro, no circo, no shopping, na fazenda. Algo de circo ou teatro? Acho que é circo. Uh! Em Toy Story 2, qual é o nome do programa de bonecos da década de 50 que o Woody estrelava? A hora do Woody, a hora do cowboy, Woody e a turma, o rodeio do Woody. Eu vou chutar, o Woody e sua turma. Oi, rodeio do Woody. Tá, só um por enquanto foi. Quando Monstros S.A. começa, quem é o campeão de susto da empresa? Ah, é o azul aqui, o Sully. Em Procurando Nemo, Marlin e Nemo são de que espécie de peixe? São peixe palhaço. Em Os Incríveis, qual é o primeiro nome do gelado? Lucas, Léo e Lúcio... É o Lúcio. Em Carros... Putz, eu não sei nada de Carros. A Copa Pistão acontece em que local? Autódromo Internacional de Los Angeles, Autódromo Internacional de Daytona, Autódromo Texas Motor... Eu não sei... Eu não vou arriscar ler isso. Então aqui, eu nunca olhei, porque eu não gosto disso, então eu vou chutar. Errei, era esse daqui, Autódromo Internacional de Los Angeles. Ok. Este personagem teve um papel muito importante em Ratatouille. Qual é o nome dele? Chefe Pilyr, Chefe Slicer, Chefe Minker, Chefe Skinner... Nossa, não faça mir, mas eu vou nesse Pilyr. Ai, tô errando tudo. Em Wally, Eve visita a Terra à procura de quê? De vida, né? Petróleo, vida vegetal, amizade e algo de valor. Então eu acho que... Petróleo, né? Ah, eu não sei nada de Pixar. Esse canal aqui é de Disney, não Pixar. Em Up e Altas Aventuras, onde fica o Paraiso das Cachoeiras? Costa Rica, Chile, Guatemala, Venezuela... Putz, mas as perguntas... Ah, vou nessa Costa Rica aí... Putz, eu tô errando tudo aqui. Qual personagem não aparece em Toy Story 3? Slink, Betty, Rex, Senhor Cabeça de Batata. É a Betty. Ela aparece no 4 depois. De novo, Carros. Em Carros 2, onde acontece a primeira corrida do Grand Prix Mundial? Não sei. Londres, Hong Kong e Tokyo e Paris. Eu vou nesse aqui. Errei de novo porque eu não sei nada de Carros. Em Valente, qual é o nome da mãe de Mérida? Eleonor Mérida. Mal de Victoria. Acho que é esse. Eleonor. Yes! Qual é o nome da escola rival da Universidade de Monstros e Universidade... Universidade do Terror, Universidade Federal de Susto, Universidade Estatual de Susto, Universidade Federal do Medo. Não faço a mínima ideia. Eu vou nessa daqui. Errei de novo. Qual das opções a seguir não é uma das 5 emoções de Errei indivertidamente? Nojo, angústio. Este é o personagem principal de O Bom Dinossauro. Qual é mesmo o nome dele? Mas você sabe perguntar nome. Mas esse eu sei. Esse é o Arno. E que tipo de peixe é a Doris procurando o Dory? É claro. Peixe palhaço azul. Anemona azul. Anchova. Cirurgião Patela. Acho que é esse daqui. Cirurgião Patela. Eu nunca escutei esse peixe na minha vida. Qual é o nome do rival de Relâmpago McQueen em Carros 3? Mas só sabe fazer pergunta de carros. Meu Deus. Team Speed, Run Fast, Jackson Store, Lauter Lighting. Eu vou nesse Jackson aqui. Ah, errei. Acertei ainda. Em Viva, a vida é uma festa. O que a família de Miguel fabricava para sobreviver? Sapato. Por fim. Em Os Incríveis 2, qual das opções a seguir não é um dos superpoderes conhecidos do Zequinha? Esse é o nome dele? Telepatia, Telecinésia, Força Sobre-Humana, Polimorfismo, Mudança de Forma. Não, esse eu sei que ele tem. Telecinésia, tá? Que move lá as coisas. Telepatia. Eu acho que é Telecinésia. Telepatia? O que é isso, afinal? Nada mal. Você assistiu a maioria deles. É. Eu sou mais... Eu confesso que eu sou mais de Disney do que de Pixar, né? 43% das perguntas. Mas ok, né? Essa é a vida mesmo. Bom, pessoal. Isso é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o link desse quiz vai estar aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram fazer também, né? E comente aí o resultado, quantos porcento aí vocês acertaram. No meu caso foi 43%, né? Mas é porque eu não sou da Pixar, não. Eu sou da Disney mesmo. Já vem aqui também deixando seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra você ver todos os outros vídeos aqui que serão lançados. Também me sigam no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Nicolas Underline Rosta 7. Bom, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!